Gabriel Brito Cripto na rotina, token de 2017 chamado Request, voltou a explodir. O que está acontecendo com essa moeda? Para saber tudo sobre ela e se vale a pena ou não, deixa aquele like que eu vou falar tudo nesse vídeo, beleza? Vamos entender um pouco mais sobre o que é Request do token REC e se vale a pena comprar mesmo com essa alta expressiva. É uma moeda que está chegando próximo ao seu topo histórico. É uma moeda da rede Ethereum, conforme você pode ver aqui. É uma moeda antiga já no mercado, que já passou por uma correção muito pesada. Muitos acharam, inclusive, que essa moeda iria morrer, porque ela realmente ficou por anos parada e agora ela está voltando com tudo, está com uma capitalização de mercado de quase 900 milhões de dólares e temos um total de moedas de aproximadamente 1 bilhão de moedas, sendo que todas elas já estão no mercado. Tudo está subindo volume e subindo bastante, capitalização também. É uma moeda que está bem ranqueada até, 117 no CoinMarketCap. E é uma moeda que, uma curiosidade, você não sabia, eu aposto, essa moeda tem na Binance, eu já vou mostrar qual par que ela é negociada. Está custando aqui R$0,89, já chegou a valer R$1,05 no dia de hoje, subindo mais de 200% no dia de hoje e com uma alta já, já desde ontem, acho que essa semana mesmo ela já começou a subir, mas desde ontem que ela começou a explodir mesmo. Como você pode ver, é uma moeda de 2017 que atingiu seu top histórico lá mesmo em 2018, na casa ali dos... Na verdade, ela, pelo visto, é que passou, né? Porque aqui esse gráfico do CoinMarketCap, ele é um pouco ruim, mas olhando aqui, ainda não passou seu top histórico, mas está bem próximo de passar. E se continuar essa subida, deve passar. Uma é que ela realmente inflou muito o preço dela lá atrás e passou por anos corrigindo, né? Em 2018 mesmo, atingiu seu top histórico e realmente teve uma queda significativa, atingiu em janeiro e teve uma queda significativa. Ficou 2018, 2019, 2020 e 2021 bem parada, até que realmente a moeda acordou agora e parece que quer romper o top histórico e parece que realmente quer atingir novos patamares de preço. Vamos entender um pouco mais sobre essa moeda, ver se vale a pena ou não, né? Para isso, a gente vai vir aqui no site da Request.network para entender um pouco mais sobre essa moeda, tá? E a função dela é basicamente a função de pagamentos com criptomoedas. Ela otimiza essa questão de pagamentos de faturas, realmente pagamentos de funcionários com criptomoedas. Você, como um indivíduo, uma pessoa mesmo, física, você pode requerer pagamentos em criptomoedas através da Request. Então, por exemplo, você manda um invoice que eles chamam aqui. É como se fosse uma fatura mesmo, né? Para alguém te pagar com uma criptomoeda. E a pessoa envia o pagamento e essa Request, ela otimiza isso. Você pode fazer programações, por exemplo, vamos colocar que você tem uma empresa e agora você quer pagar todos os seus funcionários com criptomoedas. Você pode utilizar a solução aqui da Request para fazer essa programação de pagamentos. Então, por exemplo, você vai pagar em Bitcoin, por exemplo, as pessoas. Você pode programar esse pagamento, olha, meus funcionários recebem no dia 10. E aí você pode programar e no dia 10, essa Request, ela otimiza esse pagamento. Ela já transfere esses Bitcoins para cada um dos funcionários. Então, otimiza tempo das empresas e dos indivíduos também. O indivíduo, uma pessoa mesmo física que quer fazer também os pagamentos ou receber os pagamentos, pode utilizar. E para empresas é ainda mais importante, porque a gente sabe que tem muitos funcionários. E o que a gente vê de uma tendência é que as criptomoedas estão começando a ser aceitas por algumas empresas mesmo. Já tem empresas pagando bônus em criptomoedas. Eu já vi aqui no Brasil, inclusive. E lá fora já tem empresas também que já estão fazendo pagamentos completamente em criptomoedas. Ainda é algo muito pequeno, mas certamente a Request pode entrar aí para resolver esse problema. bastante otimiza tempo, otimiza custos também, porque talvez, eu não sei, eu realmente dei uma olhada, eu não vi essa informação, mas seria muito interessante se uma empresa, quanto maior o número de funcionários, ela ganhar um desconto em algumas taxas, alguma coisa assim. Isso seria bem interessante. O interessante dessa plataforma é que ela já está com várias blockchains, o blockchain da Ethereum, o blockchain da Polygon, da Cello, da Fenton, da Nier. E certamente eu vi ali no Twitter, eles querem integrar outras plataformas também, outras blockchains. Aqui dá para dar uma olhada nos aplicativos, depois eu vou olhar para vocês. E tem aqui a parte realmente de faturas, para você como freelancer poder receber em criptomoedas, ou também, como você como empresa também, aceitar pagamentos em criptomoedas e também enviar pagamentos com criptomoedas. Então você pode requerer que alguma pessoa te pague em criptomoedas e usar a rede da Request para isso. Request é requerer, na tradução do português, então basicamente é essa a principal proposta da moeda, a requisição de pagamentos em criptomoedas. Igual a gente tem várias empresas que fazem esse serviço, só que com moeda fiduciária, a Request quer fazer somente com criptomoedas e tem soluções já de fiat e cripto, ou seja, você pode receber em cripto e automaticamente converter para fiat, dependendo ali. Então tem várias soluções que eles estão querendo trazer para o mercado. Já tem grandes parcerias aqui, empresas e DAOs, que são essas organizações autônomas que utilizam a Request para otimizar os seus pagamentos e otimizar o seu serviço, entre elas a Maker, a Aave, Paraswap, Ocean, Crypto Jobs Daily, The Graph e muito mais. Já tem várias parcerias. E eu já vou mostrar a principal parceria que eles fecharam nesse momento, que realmente é um dos motivos, na minha opinião, por ela estar valorizando bastante. Talvez o principal motivo. Então se você conhece mais essa moeda, você realmente está entendendo o que está acontecendo para ter essa alta, coloca aqui nos comentários, eu vou apenas especular o que eu acho que está acontecendo. Realmente é uma moeda interessante, mas que eu não conhecia e que tem me chamado muita atenção porque era uma moeda antiga e que voltou realmente a subir. Então chamou bastante a minha atenção. Tem um site bem bacana, está bem profissional mesmo. Aqui a tecnologia aqui do projeto, você pode dar uma olhada, ver como que funciona. Tem um roadmap completo aqui, olha. Com tudo que eles estão fazendo, a parte de invoices, API para ser utilizado também, 2FA, que é aquela parte realmente de segurança, pagamentos parciais. Por exemplo, aqui em pagamentos parciais, você pode escolher, tipo assim, eu quero pagar 10% desse serviço e quando você me entregar eu pago os outros 90%. Algum desse sentido. Crypto to Fiat, que é a solução deles de criptomoedas para dinheiro fiduciário, que talvez algumas pessoas não querem receber em cripto, mas aí o empresário, empresa, enfim, que tem criptomoedas, ele utiliza o request e a própria request já faz a conversão para a Fiat. Então o empresário gasta cripto e o funcionário recebe em Fiat, se ele quiser, em moeda fiduciária. Bem interessante aqui. Estão aqui para integrar na Zilliqa também, que é uma outra blockchain. A Binance Smart Chain, eles também querem integrar aqui. Olha, Near Chain, que eu acabei de falar também. Outras possibilidades de pagamentos, entre outros aqui. Olha, Polymon, entre outras coisas aqui que essa plataforma quer entregar. Realmente bem interessante o projeto. Não conhecia essa alta, me surpreendeu. E eu nem ia falar sobre essa moeda se fosse uma alta comum, porque a gente tem altos e baixos o tempo todo no mercado, não tem como falar de todas as moedas que estão subindo. Mas o que me chamou a atenção é o fato dela estar desde 2017. Praticamente foi a zero, conforme você pode ver aqui no gráfico. A moeda chegou a quase um dólar aqui, talvez até mais de um dólar, porque esse gráfico do CoinMarketCap não é muito preciso. Mas a moeda chegou aqui a ficar anos em um centavo, dois centavos. E hoje voltou com tudo aí. É aquela coisa, né? É uma moeda que não perdeu os fundamentos nesse meio tempo. Tudo que eu vi aqui, não vi nenhuma perda de fundamento. A moeda continua entregando. Interessante que essa moeda, ela se fundou, né? Foi fundada ali em 2017, começou em 2017, mas entregou o serviço dela em 2020. Então, desde 2020 que ela tem a parte de invoice. É um projeto antigo que realmente entregou. E está aqui, né? É uma rede aberta para faturas, para recebimento de criptomoedas. Estão contratando, inclusive. Se você quiser tentar uma sorte aí, tentar ser funcionário aí da Request, quem sabe, né? Mas tem aqui, olha, eu estava olhando aqui, o que será que aconteceu, né? Aí eu vi aqui, The Sandbox, e eu não vi no site a The Sandbox. E aí eu fui, né? Realmente pesquisar o que está acontecendo aqui, né? Será que tem parceria com a The Sandbox? E aí eu vi que realmente a The Sandbox agora é um dos principais clientes da Request. Aqui é uma matéria da Cointelegraph. Aqui fala, né? Da parceria da The Sandbox com a Request. Isso é impressionante, realmente, para a Request. Porque a The Sandbox está explodindo demais. O token da Sand, agora corrigindo, né? O mercado todo corrigindo no dia de hoje, dia 26. Mas a The Sandbox está atraindo muita atenção. E eles começaram essa parceria. A The Sandbox começou a utilizar o serviço da Request. No início de 2021, para testar a ver se funcionava, para otimizar os pagamentos ali da rede. Só que agora a The Sandbox está utilizando a Request de forma integral. Então a The Sandbox está utilizando totalmente a Request. Inclusive, um cara ali dentro da equipe da The Sandbox falou que a Request é um serviço muito simples de utilizar. E otimizou o tempo da empresa em pagamentos, reduziu o tempo para fazer os pagamentos em cerca de 90% por mês. Então, deu muita liberdade para a The Sandbox. Deu muita autonomia, muita facilidade. E eles estão utilizando agora totalmente o serviço da Request. Então está aí uma das causas, talvez a principal da Request está subindo tanto, né? E aqui fala um pouco, né? Sobre tudo que eu falei, a Request já processou mais de 144 milhões de invoices com criptomoedas. E já ganhou mais de 900 clientes corporativos, incluindo a Ave, MakerDAO, o Chainstack, entre outros. E freelancers que gostam de utilizar criptomoedas. E é o seguinte, as criptomoedas estão sendo cada vez mais utilizadas. A gente sabe que o futuro é com criptomoedas. E se essa plataforma realmente conseguir se estabilizar como a melhor plataforma de invoices, de faturas, de recebimento e envio de pagamentos, realmente esse token da UREC aqui tem um futuro impressionante, um futuro grandioso pela frente. Porque é um serviço de utilidade, é um serviço que já tem muita empresa e muita DAO utilizando realmente e estão recomendando. Então aqui, bem interessante mesmo, né? Essa proposta aqui da Request já tem mais de 40 criptomoedas e stablecoins, 9 moedas fiduciárias, mais de 10 blockchains e tem um aplicativo também. Então, realmente é um projeto assim que eu gostaria muito de ter conhecido antes dessa aula, porque é um projeto realmente com fundamentos. E é aquilo que eu falo. O projeto que você viu que tem usabilidade, que tem fundamentos, mesmo que ele está em queda infinita, vai acumulando aos poucos. Usa o dinheiro da pinga, não do leite, né? É um ditado que a gente fala aqui muito no mercado cripto. Tem vários projetos no mercado atualmente em situação parecida com a REC, projetos interessantes, com escassez, projetos com utilidade e que podem fazer esse movimento que a REC fez no futuro. Tem bastante, já falei de vários aqui no canal. E realmente é aquilo. É um projeto que se você tivesse visto o potencial dele, você teria pegado. E agora, na minha opinião, é um projeto que está num risco bem maior de você investir, por conta realmente dessa subida. É uma subida muito monstruosa. Você pode ficar, você pode comprar topo. Então, eu não gosto de entrar quando está subindo assim, mas é uma moeda que eu vou manter o meu olhar aberto. Se ela corrigir bem forte, de novo, quem sabe eu vou entrar, mas não posso dizer para você comprar nem vender. Posso apenas falar o que eu faria. Eu vou ficar de olho nela e, dependendo do preço que ela tiver, eu vou acumular essa moeda, porque eu gostei muito do projeto. Foi fundado em 2017, como eu falei, e foi um dos primeiros ICOs lançados naquela época. Em 2017 teve aquela febre dos ICOs. Foi um dos únicos que lançou naquela época e que realmente entregou aquilo que realmente está se propondo a fazer. A maioria desses ICOs se mostraram verdadeiras furadas, scans ou moedas sem fundamento nenhum que perderam todo o seu mercado. Mas essa moeda está entregando bastante e utiliza, inclusive, aqui a Chainlink com o oráculo também. É um projeto realmente interessantíssimo que está entregando o que se propõe e que, na minha opinião, você deveria ficar de olho nele. Não estou falando para você entrar agora, porque esticou demais, né? Eu não gosto de comprar, eu odeio comprar quando sobe, assim. Eu gosto de comprar quando realmente está derretendo, quando ninguém quer. Esse é o momento de comprar, comprar promoção. E, inclusive, o mercado cripto hoje está dando várias oportunidades aí para você que estava de fora, você que não está comprado. Black Friday hoje é 26 e hoje o mercado cripto está dando excelentes promoções aí para você. Então, vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma, já subiu o preço de novo. Fica de olho nessa moeda, acompanha de longe essa moeda, na minha opinião, é o que eu vou fazer, tá? Vou acompanhar de longe essa moeda, dependendo do preço que ela tiver, eu acho que eu vou entrar, porque eu gostei muito. Mas é você que tem que decidir o que é melhor. Realmente, o dinheiro é seu, você tem que decidir, ver se você gostou do projeto, você tem que investir apenas no que você realmente gostou. Participa do sorteio de 100 tokens da Meta Hero, acaba amanhã, é o prazo máximo para você participar, às 11h59. Então, não esquece de participar, é só escanear o QR Code acima para poder participar, é só preencher um formulário bem rapidinho. E se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, se você gostou desse vídeo. Tem vários vídeos todos os dias e tem lives também todos os domingos aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho